Vamos falar do timba? O William Batoré é o cara, o atacante experiente pode suprir a ausência de Eric, que está de malas prontas para ir para o futebol português. Você vai acompanhar a matéria de Júlio Neto. Na estreia dele, aos 31 minutos do primeiro tempo, o William Batoré fez o gol, hein? Na vitória por 2 a 0 diante do Figueirense. Que moral, hein, pai? O que eu procuro fazer, primeiramente, é aquilo que o Roberto Fernandes está pedindo. O que ele pede para mim como centroavante? Para não deixar os zagueiros jogarem? Eu não vou deixar os zagueiros jogarem. As oportunidades vão aparecer. E quando elas aparecerem, eu tenho que estar preparado. E para me preparar, eu tenho que fazer aqui nos treinamentos. Porque o treino é o espelho daquilo que você vai fazer no jogo. Aos 34 anos, o atacante sabe que a sequência de jogos é difícil, mas espera manter o fôlego por um bom tempo. Estou com 34 anos, eu estou novo ainda, pô. 34 anos, eu estou novo. Você vê o Sheik, os caras há 38 anos aí correndo, fazendo gols, os caras jogando o jogo inteiro. Então, eu estou bem ainda. Por mais que está com 34, mas é a diesel, viu? Demora para gastar. Bom demais para o Náutico. Até porque Eric pode dar chau a qualquer momento. O garoto fez golaços e belas jogadas. Mas deve ir mesmo para o Braga de Portugal por 3 milhões de reais. 70% do valor fica para o clube pernambucano. Além, é claro, de William, que comemora o bom momento na Série B. Tudo que o Roberto pede, todo mundo faz, está todo mundo querendo aprender mais, posicionamento, tudo que é colocado, nos mínimos detalhes a gente está procurando fazer para que as coisas venham a acontecer no jogo. Com 10 dias para se preparar antes do jogo da próxima sexta-feira contra o Ceará, o Náutico, que já tem um jogo a mais, tem dois objetivos. O primeiro é aproveitar o tempo para ajustar ainda mais a equipe. E o segundo, deixa para o William responder. E agora você tem que secar. Nós vamos secar sim. Se eles puderem perder e a gente se manter nessa colocação que a gente está, para a gente ser a melhor. Então vamos estar secando sim. Por que não, né?